olá galera do youtube beleza eu sou o isaac e sou o isaac hoje eu vou falar porque eu eu estou eu decidi gravar vídeo no youtube em 2015 eu tinha visto é visto alguns vídeos de uns canais do youtube e pensei ah eu poderia gravar um vídeo como esse eu poderia fazer ganhar curtidas e visualizações e inscritos só que eu parei de gravar vídeo 2017 também eu comecei voltei a gravar e parei em 2018 eu voltei e parei em 19 eu voltei e parei 20 eu voltei e parei 21 esse ano eu estou começando a gravar os vídeos só que eu estou vendo que tá compensando gravar os vídeos porque eu não tô conseguindo inscritos visualizações eu consegui já mas eu tô precisando de 1000 inscritos e para isso eu preciso de ajuda de vocês para ajudar eu a conseguir inscritos então fale com essa família fala com seus amigos com com seus parentes com com as pessoas que você goste aí fala do meu canal ajuda eu ajudar vocês porque eu tenho várias ideias só que eu eu tenho que ver se vai dar certo esse canal do youtube se não dá eu vou eu vou colocar vou fazer outro eu vou escolher outra profissão porque eu não tô conseguindo inscritos e com isso eu não tô conseguindo mais inscrito para isso eu preciso de 1 milhão de inscritos então vocês podem me ajudar a conseguir 1 milhão de inscritos inscritos para eu continuar a botar é gravar vídeos por favor me ajuda esse canal a seguir em frente tchau esse é o isaac curte comente compartilhe inscreva no canal e ative o sininho vocês gostaram desse vídeo tchau espero que vocês gostaram é curte